Dono de dois dos filmes mais comentados dos últimos tempos e de histórias de explodir a cabeça, Jordan Peele é um nome que não sai dos holofotes de Hollywood. Mas por que esse cara tá no hype? Tirando o fato dele ser um gênio. Jordan Peele é um ator, produtor, roteirista e cineasta norte-americano que encontrou a fama logo em 2012 na comédia. E no mesmo ano, conseguiu um programa de sketches próprio lá no Comedy Central. Inclusive, uma dessas sketches chegou a viralizar no Twitter há um tempo atrás porque ela virou um meme, que era uma parada do Jordan Peele como Obama, cumprimentando a galera, e a galera tinha o nome dos filmes da Marvel, ó, se liga. Come on, brother. What's up, fam? You know this? Heath Williamson. Nice to meet you. Foi também em 2012 que o Jordan Peele fundou a produtora dele, a Monkey Paul Productions, responsável por várias produções, como, por exemplo, o remake de Além da Imaginação, o The Twilight Zone, de filmes como Candyman e das séries Lovecraft, County e Hunters. Foi em 2017 que a carreira do Jordan Peele deu uma virada boa. Ele resolveu escrever e dirigir um filme que não tinha nada a ver com comédia. Mudou o seu estilo para um suspense, mais próximo de um terrorzinho ali, e com um roteiro cheio de críticas sociais atuais. Corra foi a primeira obra escrita e dirigida por Jordan Peele, e em 2018 rendeu ao protagonista Daniel Kaluuya a indicação para o Oscar de melhor ator e a vitória para o Jordan Peele por melhor roteiro original. Depois de Corra, em 2019, Jordan Peele escreveu e dirigiu também outro filme, dessa vez Nós, que tinha no papel principal a atriz Lupita Nyong'o. O filme acabou não sendo indicado para o Oscar, o que rendeu vários comentários na internet dizendo que a galera foi meio injustiçada, sobretudo a própria Lupita Nyong'o, que para muita gente foi esnobada na premiação. E ó, tá pra chegar mais uma obra escrita e dirigida por Jordan Peele ainda esse ano. O filme, não, não olhe. O longa tem de novo essa pegada meio terror, só que agora com uma pitadazinha de sci-fi, porque envolve uma parada meio alienígena, e, como sempre, uma crítica social f***. E ó, pelo que a crítica vem falando, meu amigo, esse aí promete ser o filme do ano. O filme chega aqui no Brasil dia 25 de agosto, e, seja pelas críticas atuais, pela trilha sonora, pelas referências ou por puro entretenimento, vale a pena conferir. Até porque é justamente por tudo isso que esses filmes têm sido marcos na cultura pop e colocado Jordan Peele no hype.